Tinto de verano e pantomaca. O Confiança me convidou para te ensinar a fazer drinks e petiscos para esse carnaval. E cá estou eu com esse drink que eu sou apaixonada e um petisco que combina super com ele. O tinto de verano é muito fácil de fazer, com apenas três ingredientes e não precisa de nenhum equipamento de bar. Então você vai encher o seu copo com gelo, colocar 90 ml de vinho tinto, 30 ml de vermute tinto e 120 ml de refrigerante de limão. Decoro o meu drink com uma rodelinha de laranja, uma folhinha de hortelã e tá pronto. E o pantomaca também é super simples. Rala seu tomate, escolhe um pãozinho, eu tô usando essa baguete com gergelim de produção própria lá do Confiança que é uma delícia. E leva numa frigideira ou no forno para fazer torradinhos. O mate ralado você vai escorrer toda a água, temperar com azeite, sal e páprica e distribua esse molho nas minhas torradinhas. Coloca uma fatia de presunto cru e finaliza com bastante azeite. E o legal é que esse é um drink que se você quiser fazer numa jarra você pode. A receita vai estar toda na descrição do vídeo e eu vou colocar as proporções caso você queira fazer um tinto de verano na jarra também. E todos os ingredientes para você aproveitar seu carnaval você encontra lá no Confiança. E conta pra mim aqui nos comentários, você já tomou tinto de verano? Ou comeu pantomaca?